Bom, mais de 1.400 trabalhadores de diferentes estados e até mesmo de outros países chegaram em Três Lagoas na semana passada. Eles são profissionais de diversas áreas contratados pela empresa Suzano para executar o serviço de manutenção e inspeção industrial durante a parada geral da unidade que envolve duas fábricas de celulose. Confira. Eles vieram de longe para executar serviços de manutenção e inspeção industrial durante a parada geral em duas fábricas de celulose aqui em Três Lagoas. Nas ruas é possível perceber o aumento de pessoas transitando pelo comércio. A parada geral acabou se tornando um aliado para aquecer a economia do município. E esta parada da indústria de celulose aqueceu a economia aqui em Três Lagoas. Só este hotel está com todos os cômodos ocupados. Mas não foi só o setor hoteleiro que ficou movimentado. O comércio central também registrou um aquecimento nas vendas. E a data da parada acabou coincidindo, inclusive com o Black Friday, data em que o comércio oferece mais descontos nos produtos. Outros setores também aproveitam o aquecimento na economia. A gente percebe que nessa época agora, de uns 15 dias que vai ter a parada, aumenta consideravelmente o número de refeições que a gente está atendendo. Foi preciso fazer um planejamento para atender a demanda, já que o número de clientes também aumentou. Aumenta bastante. Eu creio que a gente consegue mais que triplicar a quantidade que a gente já atendia. Então, tem que ter um planejamento, o horário de funcionamento de funcionários. Você tem que procurar aumentar para poder conseguir atender a demanda. Vale ressaltar que a parada trouxe mais pessoas para o município. E todas as medidas de biossegurança são sendo tomadas para evitar a proliferação do novo coronavírus. A indústria destaca que desde o início do ano, segue rígido plano de prevenção à covid-19.